Música Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas, algumas coisas que eu amei E se fizer algum barulhinho, não esquenta não, porque eu deixei a janela aberta Porque aqui com as luminárias tá um calor, sabe? Aqui nessa cidade é muito calor Ainda mais agora no verão, né? E eu deixei a janela aberta porque eu não tô aguentando, tô morrendo de calor nesse quarto Bem, gente, se você estiver de pé, senta aí pra gente papear, pra gente conversar Eu gostaria muito de ver o que vocês estão falando Ver não, ouvir, ver vocês e ouvir Mas eu vou ler os comentários e a gente fica no bate-papo Eu fiz umas comprinhas, tem algumas marcas que eu amo Mas só que eu adoro comprar quando é hotlet Quando tem hotlet eu fico... Ai, meu Deus! E essa blusinha que eu estou, gente, é uma das minhas comprinhas que eu amei Eu até vesti ela, é muito verão, gente Eu adoro, assim, roupa estampada, roupa colorida, sabe? Roupa alegre E ela é assim, ó, bem larguinha mesmo É tipo uma bata ciganinha Às vezes ela sobe assim, você pode usar assim também E ela é bem larguinha aqui Eu acho que quando eu tiver grávida vai me servir Com certeza! Gente, eu amei ela E eu vou usar ela assim O preço real dela é bem cara Porque ela é da Zinco Mas no hotlet eu paguei R$99 As peças que eu vou mostrar aqui Eu paguei R$99, tá? Em geral Porque foi assim, um hotlet de R$99 E o preço real dela, gente Estou com a etiquetinha aqui da Zinco O preço dela real era R$299,90 Então, assim, roupa da Zinco Lá tem roupa da Zinco Morena Rosa Maria Valentina E outras marcas Gente Ai, infelizmente Eu cheguei lá na hora que abri Mas já tinha uma fila na loja Não é em site, senão eu daria o site Como é em loja aqui da minha cidade Então é uma boutique Então já tinha assim uma fila Foi a primeira vez que tem fila nessa loja Eu fiquei assim, meu Deus Como assim fila pra entrar? Eu queria muito calça Da Morena Rosa Maria Valentina E eu não encontrei calça jeans E a próxima peça que eu comprei Foi um vestido Ele é assim Ele é soltinho também Fica acima do joelho Nas costas Ele tem um detalhe Olha, detalhe de Tipo um gripeer nas costas E ele é da Maria Valentina É bem carinho O preço real dele Eu falo preço, gente Porque tem muitas meninas que me pedem Val, e o preço? Eu queria saber o preço Esse vestido Era R$459 E eu assim Estou muito feliz pela minha compra Porque R$99 Tipo, né? Não só pela marca Mas qualidade, gente Qualidade da costura Qualidade do tecido E ele vem com um saiotinho E ele vem também com um cinto E eu amei esse cinto Porque eu tenho um vestido Que eu comprei da outra vez Que eu não tinha um cinto certo Adequado pra usar E eu posso usar com esse cinto aqui Eu posso usar ele assim Pra baixo do umbigo Ou na cintura E deixa o fofinho assim O vestidinho, sabe? Eu achei ele assim Muito confortável Assim Nossa, muito assim Elegante Bonitinho Eu queria muito Blusinhas de manguinha Mas eu não consegui Encontrar nada Assim Que valesse mesmo A pena Que eu gostasse Então Eu comprei uma blusinha assim De alcinha Tem um detalhe Assim nas costas Olha E o tecido dela É assim Um tecido Com uma qualidade Também muito boa É da Zinco O preço real dela Que eu me lembro Mais ou menos Era de R$189 Às vezes eles tiram O preço Quando tá com código Não sei Gente, a mulherada pira Às vezes elas compram Por eu achar a peça bonita De marca E era cara E compram às vezes Roupa que nem serve direito Sabe? Eu fico apertada Eu fico largo Grande e tal E fica aquela disputa Sabe? Ai, se você não for levar essa peça Depois eu provo Fica essa coisa assim Essa blusinha aqui Quando uma moça Fala Ai, deixa eu ver Essa estampa Que linda Se você não for levar Você me passa Eu falei Ok Mas quando eu coloquei no corpo Falei Ficou perfeita Gente, eu comprei uma calça Da Morena Rosa Linda, maravilhosa Ficou muito fina Chique no corpo Sabe? Ela é assim Eu posso tirar Esse cinto Se eu quiser Ela é de cintura alta Olha só Como que é Ela é assim Ela é bem larguinha Sabe? Ela é toda reta Como eu tenho muito quadril Então no corpo Fica assim Certinho No quadril Fica justo Na minha coxa E um pouquinho Do joelho pra baixo Ela fica larguinha Então ela fica assim Muito estilosa Fica muito bonita Na perna Ela tem um detalhe assim Ela é meio flare E ela tem aqui Um botão Essa calça Eu achei o preço dela Assim bem salgadinho Quando eu vi Sabe? Eu falei assim Gente Olha o preço dessa calça Aqui na etiquetinha Olha O preço dela Era de R$389,90 Eu falei assim Nossa é um sonho Pagar R$99 As meninas Que conseguiram Acho que só tinha Três dessa Saíram assim Sorrindo Sabe? Todo mundo Ai que maravilha Ai ai E aquelas mulheres Todas chiquetosas E eu lá no meio Gente Ai gente Eu amei Adoro quando tem Um outlet assim Dessas marcas Porque são roupas assim Que quando serve Fica assim Perfeita no corpo E gente Vale muito a pena Comprar assim Quando sabe A extensão termina Igual terminou o inverno Chegou o verão Daí as roupas de inverno Estão em liquidação Tem outlet Tudo mais Então eu comprei Essa blusa aqui Acho que faz uns 20 dias E ela é assim Ela é bem quentinha Por dentro Ó Bem quentinha Gente É sério As minhas blusas fitness Eu tinha duas Que eu mais usava Que eu gostava E eu mandei embora Porque não dava Não tinha condições Eu tinha 4 anos E quando eu me apego Alguma roupa que eu gosto Eu uso muito Sabe Então eu amei Essa blusa Ela tem Um bolsinho aqui E essa blusa Era uns 160 180 Eu paguei nela Acho que 120 Mais ou menos isso Ela é da marca Rolamoça É muito boa A qualidade do tecido dela É uma blusa assim Que vai durar anos Pra mim com certeza E eu encontrei Uma outra blusa Da mesma marca Da Rolamoça Também Fitness Pretinha Porque as vezes A gente tá com uma roupa Estampada Uma roupa chamativa Nada melhor que uma blusa preta Né gente Eu vou mostrar pra vocês As minhas rasteiras Gente É sério Eu estava sem rasteira Só com sapato de saltinho E Gente Tem gente que é apaixonada Por sapato Amo sapato Eu não sou uma pessoa Super mega Apaixonada por sapatos Mas quando eu gosto De um modelo Eu só uso aquele Bendito Sapato Até acabar E eu estava precisando De chinelinho E eu encontrei Esse chinelinho aqui Que eu gostei Caso além Eu acho que é isso Caso além Que fala E assim Eu achei bem carinho Foi Se eu não me engano Um meia oito Eu vou deixar os preços Aqui do ladinho Porque tem muita gente Que gosta de saber Às vezes quer ir na loja ver Eu achei ele bem caro Na verdade Mas eu tô precisando De um chinelinho Assim resistente E a vendedora Falou que ele é muito resistente Essa marca é muito boa E estava assim Vendendo muito Tá em alta E assim Deu pra perceber Que realmente Ele é todo costurado Sabe Eu gosto de olhar A qualidade das coisas Antes de comprar Gente Um outro assim Que eu amei Na minha paixoneia Eu tenho o costume De falar amei Amei Porque ele foi muito Confortável no pé Sabe É esse aqui Olha como que ele é Ele fica com o dedinho Aqui tudo Aparecendo E essa parte aqui Toda tampadinha Quando eu coloquei ele Eu não acreditei Gente Ele é da Dakota Eu não acreditei Que conforto Meu Deus Se você for na loja Escolher sapato Não deixa de provar Isso aqui Eu comprei um outro igual Porque gente Quando eu gosto muito E uso bastante Como eu disse Quando ele acaba Eu fico triste Sabe Daí Pra encontrar outro igual É impossível Porque a coleção já foi Que é um cor caramelo Cor nude Assim Combina com tudo Com qualquer roupa Que você for Combina E o último modelinho Mas não menos importante Foi esse aqui Gente Todo mundo sabe Que eu amo amarelo Mas quando eu vi Eu gostei mesmo do azul Era um azul assim Um azul marinho Aí não tinha meu número Então eu escolhi o amarelo mesmo Eu apesar de eu amar o amarelo Mas o azul me encantou Ele é da Boteiro É um sapatinho assim Do dia a dia Que combina com vestidinho Com tudo também Quando eu coloquei ele Eu fiquei mais encantada ainda Pelo conforto Porque eu amo Sapato confortável E aqui gente Olha como que ele é molinho E ele cede também Sabe Eu coloquei meu pé aqui Na lateral Ele é larguinho Então tem sapato Que aperta meu dedinho E é muito É terrível E ele não E ele ficou certinho Gostoso Maravilhoso E eu não resisti Comprei um dourado também Eu não sou fã De sapato dourado De tênis dourado Parece aqueles sapatos De dança Sabe De festa Sapato Aquela sapato de dançarina Mas só que esse daqui Eu gostei muito Por ele ser confortável E ser assim Sabe Ter essa partinha aqui Rústica do lado Deixa eu pegar o amarelo Que eu acho que dá pra ver melhor Essa partinha aqui Trançadinha Rústica Eu adoro coisa rústica E aqui gente Tem até um pedacinho Do pano Olha Dizendo que é couro mesmo Tá vendo Eu tinha ficado na dúvida Mas é couro mesmo Então isso daqui Imagina a durabilidade dele Então foi essas Minhas comprinhas Espero que vocês tenham gostado Esse é o meu gosto Do meu estilo de coisas Eu adoro assistir Vídeos de comprinhas Das meninas Ver sempre as novidades O que elas gostam de usar O que tá em tendência Em alta Tem hora que eu gosto De tá assim Mais estilosa Mais assim Social Outra hora Eu gosto de usar Mais assim Ser mais molecona Sabe Um shortinho jeans Uma rasteira Ficar mais de boca Uma bata Então eu sou assim E eu acho que cada um Tem que ter a sua personalidade Seu jeito de ser Seu jeito de se vestir E mesmo que a moda Passa E se eu gosto Daquela minha roupa Daquele meu sapato Eu vou continuar usando Sim Ah eu acho assim O importante é a gente Ser feliz né Ai ai Espero muito que vocês Tenham gostado E aproveita aí Quando tem outlet Promoções Liquidações Não esquece do joinha De deixar o gostei Pra ajudar na divulgação Do canal Do crescimento do canal E até o próximo vídeo Um grande beijo Pra vocês Não esquece dos comentários Eu gosto de ler Os comentários de vocês Tá Assim É Concretiza Nosso bate papo Melhor Então Um beijão E até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau